Impossível O que você está? Padre! Padre! Me ajude. Meu Deus, tem trabalhado, meu filho. A cruz, a cruz, pai. Procure, não se esforçar. Isso é te ajudar, eu te ajudo. Agora, Padre Thomas Valle, eu já desconfiado. Esse positivo pertence a mim, Padre. Agora esse positivo pertence a Deus. Onde foi que ele pôs a cruz? Ele morou com o Senhor antes de morrer, o que ele disse? Disse que Deus livre este país de homens como o Senhor. Capitão Brown, leve este Filho de Deus para a toa. Episódio de hoje, um grande espetáculo. Como estão as vendas? Traca. Não há mais romance nesse mundo de Deus. Esse botão de flor, que me orgulho de termos, haverá de ser uma beleza sem par na próxima vez. Sei que eu se sentiria vontade conversando com o Senhor. Olhe as margarinas. Distribuição Networks. Versão Brasileira, VTI Rio. Bom dia, Tim. O ministro da defesa, Ivan Savic, atuando sem consentimento de um dos poucos primeiros ministros eleitos livre e democraticamente no país da área do Báltico, é o responsável pela prisão e morte de mais de 100 dissidentes. Chefiando uma luta contra ele, está o padre Thomas Valles, um sacerdote católico e fervoroso opositor de Savic, que organizou greves de trabalhadores e ataques abertos contra a política truculenta de Savic. Há dois dias, um homem invadiu o Museu Nacional e roubou a Cruz de São Bonifácio. Ivan Savic. Há dois dias, um homem invadiu o Museu Nacional e roubou a Cruz de São Bonifácio.